É pra você mulher que veste do 48 ao 56, olha só o charme da Mônica, esse casaco de inverno com capuz e tudo já chegou pra você. 48 ao 56. Dá uma olhadinha nessas blusas, gola alta, são básicas, a gente tem que ter. Isso, 23 reais do 48 ao 56 com várias cores. Com 4 chequinhos você compra aqui, ou então 5 chequinhos no domingo, na rua Domingos de Moraes, 1435, o telefone? 50 83 9909, mais dois endereços. Do 48 ao 56 é na palanque.